V-V-V-V-Você está com Pancadinha Light Alô DJ Helder Pressão Alô DJ Maurílio Sol do som Despertou em mim um desejo A vontade de te encontrar You got to have yourself a good time Take a look and you just might find Não consigo mais conter Os refusos dessa paixão You got to have yourself a good time Take a look and you just might find Vem, eu tire dançar A nova sensação, o estado do Pará Com o DJ Dinho e o DJ Toninho No altar somoro do Tupinambá Já vai subir DJ Luiz Cláudio Harrison Lemos Banda Cruz A Mural Lembrando dos momentos que não voltam mais Chegando ao Fuxico Onde te encontrei Agora em minha vida tudo é capaz No clima do Fuxico Eu me apaixonei Fuxico é nossa praia, nosso ninho vem pra cá Na praia do fara o bosqueiro é o meu lugar Mas horas desse marco Vou outra vez me apaixonar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei O Chico do Pará vou te encontrar Foi lá que eu te amei O Chico o amor está no ar Foi lá que eu te amei O Chico do Pará vou te encontrar Foi lá que eu te amei O Chico o nosso amor está no ar Bancadinha Light, apressando o barreiro Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Lembrando dos momentos que não voltam mais Chegando ao fujico, onde te encontrei Agora em minha vida tudo é capaz O clima do fujico, eu me apaixonei O fujico é nossa praia, nosso ninho vem pra cá Na praia do farol, bosqueiro é o meu lugar Nas ondas desse mar, vou outra vez me apaixonar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei O chico do parão vou te encontrar Foi lá que eu te amei O chico do amor está no ar Foi lá que eu te amei O chico do parão vou te encontrar Foi lá que eu te amei O Chico, nosso amor está no ar Ponte do Assado, com Rosiel e Lívia Ponte do Assado, com Rosiel e Lívia Quero sentir o teu corpo coladinho em mim Teu jeito louco de dançar, que fez me apaixonar Ouvindo o som do musistar, é o sucesso em todo o Pará DJ Irã e DJ Rilson, tocando todas pra gente se amar Quando eu te vi, me apaixonei Eu fiquei louco pra te amar Naquela festa onde eu te encontrei Meu coração ficou a palpitar Nunca imaginei que eu fosse me apaixonar assim Vem pra mim, quero sentir O teu corpo coladinho em mim Ouvindo o som do musistar A estrela do Pará O consagrado DJ Irã e Rita de Cássia é show DJ Helder, a pressão do barreiro Eu não consigo acreditar Que no seu peito existe amor Sei que é difícil demonstrar Estou sentindo tanta dor Há muito tempo eu me entreguei De corpo e alma pra você Me perdoa, amor, se eu errei Mas vou mudar Te entreguei minha vida E eu entrego a ti meu coração Agora é tarde demais E eu te peço outra chance Não é fácil esquecer o que passou Mas vamos tentar reviver Nosso amor Tecno Show E Nelson Rodrigues O show vai começar Com vocês, Bancadinha Light Não é amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas me contam Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Não foge, me alimenta Não sabe que já De quem estou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Não foge, me alimenta Não sabe que já De quem estou Agora estou sofrendo B.J. Roberto B.J. Maico B.J. Maico Sucesso Não é amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Quais as armas me contam Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Não foge, me alimenta Não sabe que já De quem estou Agora estou sofrendo D.J. GELDEPRESSÃO É superioridade no que apresenta E já não há amor, por que me enganar Dizendo que me quer demais, assim vai ser melhor Eu sei que vai ser, não quero mais te ver A vida só me fez sofrer, não dá amor, não dá Só hoje eu sei quanto eu te amei E você me deixou Chegou o fim, não quero te ver Vou procurar te esquecer porque Não consigo mais viver com esse amor de ilusão Pra viver longe de mim, eu vou te esquecer porque Não consigo mais viver com esse amor de ilusão Descendo as aparelhagens Esse DJ vai detonar nas pistas, só as melhores E todo mundo não vai parar de dançar Eu estou falando dele O maior fenômeno do Pará DJ Maurílio Original Ele faz, ele cria Os outros copia Vete a história, DJ Você é tudo que eu sonhei É mais do que imaginei Dou o mundo pra você Fizemos mil loucuras de amor Mas pra você nada marcou Mas pra você nada marcou Me usou, me marcou Partiu meu coração Quando você se foi Mas ainda te quero, volte logo meu amor Amor Amo você Amor Amor És dona do meu coração São as barbis São as barbis Eu sei As gatas que agitam o pé de inteira É de apaixonar As barbis Amor É do coração DJ Helder Pressão total Amor 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 Quero te dizer, te amo e esse amor foi tudo que eu te dei Relembro aquela noite que eu te vi por você Eu me apaixonei, como eu te amei O Edilson e o Edilson eu vou, junto com o Cicone Eu sei por ele eu vou me apaixonar, junto comigo você vai Me beijar, o Edilson e o Edilson, você vai Ouvir grandes sucessos, você vai O som que veio pra ficar, você vai Como se apaixonar, quero te dizer, te amo e esse amor foi tudo que eu te dei Relembro aquela noite que eu te vi por você Eu me apaixonei, como eu te amei DJ Elde DJ Elde DJ Elde Nananinaninané Tá meu bem? Nananinaninané Nananinaninané No Dapição Eu vou dançar Nananinaninané No Dapição Nananinaninan Não é brincadeira, eu preciso de amor Como estou carente, venha logo me abraçar É muito importante ter você perto de mim Quando estou contigo, eu fico louco pra dançar Não é brincadeira, eu preciso de amor Como estou carente, venha logo me abraçar É muito importante ter você perto de mim Quando estou contigo, eu fico louco pra dançar Hoje a noite é nossa, nós vamos dançar Vou curtir na festa lá no Dapição Com o DJ Cabi, DJ Anderson Hoje a noite é nossa, nós vamos dançar Vou curtir na festa lá no Dapição Com o DJ Cabi, DJ Anderson E o povão vai delirar Nananinaninané Eu vou dançar Bancadinha Light Curtindo a nossa canção com a equipe pescara Eu fico pensando onde você está Eu vou dançar 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 Mas eu consegui se encontrar Alright Não, nada vai mudar O que você quer dizer para eu There's a love that I can say Não aguento mais There's a love that I can say Sei que vou te envolver, conquistar seu coração Curtindo a nossa canção com a equipe pescara Quando eu adoro a minha, quando eu encontro a minha Seu forte no seu coração, equipe pescara I've been waiting for so long Equipe pescara é a moral, é só agitação Se você quer curtir, venha pra cá A equipe pescara vai te gritar e faz você delirar Família 50 Pop Não consigo prestar atenção na aula, não suporto mais o professor Me distraio, fico olhando pro lago E o que faço sai tudo errado Tô cansada de estudar, não consigo me ligar Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti E lá em casa dizem que eu tô estranho Meus colegas se afastam de mim Eu não posso falar, tenho medo E ninguém pode descobrir meus segredos Não consigo te esquecer, eu só penso em você Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti Doce beijos Doce beijos Você me deu Doce beijos Você e eu Doce beijos Quero te amar Doce beijos Você me deu esse beijo Você e eu Quero te amar A madre com muito orgulho Depois de tanto tempo Alcançou de emoção Llorava inquietamente Primeira pergunta Qual é a razão? Pois o padre Com só seis meses De aquele embarazo Nos abandonou Não deixou nem motivos Nem hale Uma maçã E a mãe não esqueceu E a mãe não esqueceu Depois derar ela E a mãe não esqueceu Viver a frotteur Viver a frotteur Viver a frotteur Vem vira Alcançou aatson Llorava inquiet Yeah Aventura Let me find her Yeah Explícame por que razón no me miras na cara Será que no quieres que note que sigues enamorada Tus ojos tienen trampas y un falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato ¿Y a dónde irá este amor? ¿Te grita la ilusión? Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Deja sentir amor Te ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me extrañas mañana Aquí tem pressión Te calma Uh, yeah, I, I, I Até hoje lembro De você e dos seus beijos Eu nunca esqueço A cada segundo te desejo Eu sei Você También me quer Mas tem medo De OLED Sem pegar De às reg니까 Eu quero poder te amar No pop som, preciso ter o seu amor Curtindo o pop som, DJ Dinho é quem vai tocar No pop som, o som que arrasta o povão Com DJ Dinho é emoção, eu vou ficar aqui Te ama, até hoje lembro de você e dos seus beijos Eu nunca esqueço, a cada segundo te desejo Eu sei, você também me quer Mas tem medo de se entregar DJ Dinho eu quero poder te amar No pop som, preciso ter o seu amor Curtindo o pop som, DJ Dinho é quem vai tocar No pop som, o som que arrasta o povão DJ Dinho é emoção, eu vou ficar aqui E te amar, no pop som Manda os brother, a explosão do sucesso Preciso ter o seu amor Curtindo o pop som, DJ Dinho é quem vai tocar No pop som, DJ Dinho é quem vai tocar No pop som, o som que arrasta o povão Foram tantas emoções Aquele nosso amor Não esqueça o meu instante, baby Quero te encontrar e relembrar As nossas loucuras de amor Perdido sem você eu estou Será que posso te ter? Você é, teu amor, meu louco desejo Não esqueço, do calor e o gosto dos teus beijos Sei que sou, sua eterna namorada Vem me amar, mas que nunca estou apaixonada Por você, meu amor Foram tantas emoções Aquele nosso amor Não esqueça o meu instante, baby Quero te encontrar e relembrar As nossas loucuras de amor As nossas loucuras de amor Perdido sem você eu estou Será que posso te ter? Você é, teu amor, meu louco desejo Não esqueço, do calor e o gosto dos teus beijos Sei que sou, sua eterna namorada Vem me amar, mas que nunca estou apaixonada Por você, você é, teu amor, meu louco desejo Não esqueço, do calor e o gosto dos teus beijos Sei que sou, sua eterna namorada Vem me amar, mas que nunca estou apaixonada Por você, meu amor DJ Helder, a pressão do barreiro Eu quero você, vem junto a mim Sinto seu cheiro em todo lugar O brilho do teu olhar O brilho do teu olhar me faz feliz Já faz tanto tempo aqui sem você Espero um dia te rever Os lindos momentos Eu e você Amo, meu amor, amo você Sem teu amor, não sei viver Não posso mais ficar na solidão Eu sei que vou te encontrar Amor, não diga que não dá Entre meus sonhos Vai estar Meu grande amor Banda Alta Tensão E o consagrado DJ Eirão DJ Maurício Tô lindo o teu jeito, meio Não quero o meu amor te perder Que você, que você me fascina Eu quero Sempre estar perto de você É que eu te amo Te amo e não vou te esquecer É que eu te quero Quero meu amor com você Fazer amor Fazer amor Fazer amor Quando eu te vejo eu sinto Meu corpo todo espremecer Em qualquer lugar do mundo Sempre vou lembrar de você É que eu te amo Te amo e não vou te esquecer É que eu te quero Quero meu amor com você Fazer amor Fazer amor Cláudio Melo De cor a si Para todo o Pará Bancadinha Light Te apressando o Barreiro Ponte do Assado Com Rosiel e Lívia Tu voltei Aqui dentro de mim Deixa eu dizer O que o amor me faz Tudo o que eu penso É viver você E me amar Bancada Bancada Brilhante Impossível É fim Pra esconder Quando te vi Tudo o rei me mudou Me conquistou De um jeito De um jeito que eu não sei dizer O que mais posso querer É o teu amor Que eu preciso para ser feliz É DJ Dilma A razão de me fazer sonhar Bate forte aqui Bem no peito E me faz sentir Sou rubi DJ Dilma Banda Brigante Brigante Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou soportar de você partir Te juro Pois não saberei viver Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou soportar de você partir Te juro Pois não saberei viver De joelho Pico ao teus pés Mas não vai Amor Te peço Te imploro Não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Eu caço forte E diz que não vai mais fazer Se comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Eu caço forte E diz que não vai mais fazer Se comigo não DJ Smiley O inigualável Esta é a diferença Esta é a diferença Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou soportar ver você partir Te juro Pois não saberei viver Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou soportar ver você partir Te juro Pois não saberei viver No joelho Fico aos teus pés Mas não vá Amor te peço De imploro Não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Eu caço forte E diz que não vai mais fazer Se comigo não Vem descendo as aparelhagens Esse DJ vai detonar nas pistas E só as melhores E todo mundo não vai parar de dançar Eu estou falando dele O maior fenômeno do Pará DJ Maurílio Original Ele faz Ele cria Os outros copia Fica comigo Tem um amor que passeia na noite Que dorme e desperta meus sonhos É tão profundo que vai consumindo meu corpo Tem um amor disfarçado de nuvens Que inunda e alegra meu céu Te me esqueço De ti me recordo Eu não sei mais viver sem ti Tenho em minha vida um amor Que fará Com que eu nunca investeça Que me faz viver Prendo minha vida junto Da tua alma E assim vou seguir-te Junto às batidas do teu coração E te peço um beijo Cheio de dor Meu Deus, eu não sabia Que um amor tão puro Pudesse existir Meu coração Quero ouvir sua voz Amor que não ama Se perde Sem ter você Não existo Eu sou Transparente Tenho amor Disfarçado de nuvens Que inunda e alegra meu céu De mim esqueço De ti me recordo Eu não sei mais viver sem ti Tenho em minha vida um amor Que fará Com que eu nunca entristeça Que me faz viver Prendo minha vida junto Da tua alma E assim vou seguir-te Junto às batidas do teu coração E te peço um beijo Faça sentir Sinto às batidas do teu coração E te peço um beijo Meu Deus, eu não sabia Que um amor tão puro Pudesse existir Meu Deus, eu não sabia Que um amor tão puro Pudesse existir Meu Deus, eu não sabia Que um amor tão puro Pudesse existir Vamos lá DJ Maurinho O show vai começar DJ Helder Pressão total Detornando todas Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Me entreguei assim Foi tudo de repente De um jeito diferente Não pensei Que fosse assim tão forte Tomando conta de mim E você não ligou E hoje eu sei O que você fez comigo Mágucou demais Aprendi Que nunca se deve entregar Um coração assim Vou te esquecer Vou te deixar E procurar um novo amor Com esse coelho Vou agitar Vou te deixar E esquecer o que passou Esse coelho é um show Banda Amazonas Aê! Sei que agora eu posso dizer Te amo, meu amor Sem sonhar Agora vou te ter Meu bem maior Quando eu repado Teus beijos em mim Chego até tremer Meu bem querer Pra sempre é todo teu Eu te juro, meu amor Eu viajo em teus beijos Quando estou no rubi DJ Fábio comandando o show DJ de um mar em quem vem Decolando a espaçonave rubi Rubi És meu rubi Pra sempre vou te amar Apaixonada por você estou Eu quero só você Vem para os meus braços Vem, você é meu rubi Eu sou DJ de Jumar Sou Fábio Sou rubi Sou DJ de Jumar Sou É da razão do meu melhor viver Meu ar, meu calor A vida inteira vou te dar prazer Meu único amor A qualquer hora eu te quero aqui E pra você eu me dou Aos céus eu peço pelo nosso amor Meu ser inteiro te dou Eu viajo em teus beijos Quando estou no rubi DJ Fábio comandando o show DJ de um mar em quem vem Decolando a espaçonave rubi Rubi És meu rubi Pra sempre vou te amar Apaixonada por você estou Eu quero só você Vem para os meus braços Vem, você é meu rubi Eu sou DJ de Jumar Sou Fábio Sou rubi Sou DJ de Jumar Com você Com você vou viver Com teu corpo junto a mim Com meus braços te envolver Com meu amor só pra ti Nenhum dia sou forte Longe do teu amor Minha vida vou viver Vem, vem, vem Do rubi Sou DJ de Jumar Sou Fábio Sou rubi Bancadinha light A pressão do barreiro Você não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinha Eu não aguento Você Não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinha Eu não aguento Porque você não vem Também preciso te encontrar Na pororó Que a boa está Naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar A nossa canção Vou te tirar para dançar Pra gente se amar Porque você não vem Também preciso te encontrar Na pororó Que a boa está Naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar A nossa canção Vou te tirar para dançar Pra gente se amar Na pororó Que a DJ Beto Tocou a canção Pra nós Eu fiquei só de mansinho Escutando a sua voz Olha meu amor Por ti me apaixonei Foi na pororó Que eu te encontrei DJ Beto tocava A canção do nosso amor Fazendo as minhas Você não sai do meu pensamento Não dá jamais Fica sozinha Eu não aguento Você não sai do meu pensamento Não dá jamais Fica sozinha Eu não aguento Fica sozinha Fica sozinha Fica sozinha Fica sozinha Minha irmã, pelo amor de Deus! Espero um dia poder te encontrar E reviver aquele amor que não pude te dar Onde estás? Estou a procurar Esse alguém que dê carinho e viva pra me amar Sem você, o luar, as estrelas vão me guiar Vou te encontrar Onde você está? Por que não vem me ver? Volta pro maninho O mundo é o caminho Sempre esperei Pelo teu carinho Estou a te buscar Será que vai me perdoar? Você me deixou e meias dúvidas fiquei Espero que um dia você possa me notar Estou a sua volta, só você não me nota Será que é amor Aonde iria chegar? Ah, isso! E o Júnior? Opa! Sem você, o luar Antes de você, o luar Antes de você, o luar Antes de você, o luar Vou te encontrar Onde você está Por que não vem me ver? Volta pro maninho O mundo é o caminho Sempre esperei Sempre esperei Pelo teu carinho Estou a te buscar Será que vai me perdoar? Você me deixou e meias dúvidas fiquei Espero que um dia você possa me notar Estou a sua volta, só você não me nota Será que é amor? Aonde iria chegar? Você me deixou e meias dúvidas fiquei Espero que um dia você possa me notar Estou a sua volta, só você não me nota Será que é amor? Aonde iria chegar? Foi tão bom, foi tão bom Foi ser amor contigo escutando esse som Foi tão bom, foi tão bom Sem você do meu lado eu não sei viver Prefiro até a morte sem você Eu vou te encontrar O nosso amor, como esquecer Se foi tão bom, vi na tarde O sol vai se pôr Penso em você, amor Penso em você, mais uma vez Se vou dormir, só penso em você O nosso amor, não pode morrer Penso em você, amor Junto a você, senti o que é o amor Como digo, respeitado ao som do novo look e som Vou amar você no look e som E assim que eu sou Se for, eu vou Alô, DJ Alder Pressão É tão bonito o nosso amor É assim, seu jeito de fazer amor É bom Você é tudo que eu quero Vem me aquecer Adoro ouvir você dizer Amor, eu amo você Toca pra mim, é de Brasil No mega som vou me envolver Não te esqueci, estou aqui A noite cai, vou te encontrar Tão lindo o seu sorriso Eu quero tanto te amar Maravilhoso o teu olhar No mega som vou te encontrar Light Vou te provar o quanto eu te quero Também o quanto te desejo Vem, sou o teu abrigo O teu único amor O sol e a lua vão trazer você De volta aqui Toca pra mim, é de Brasil No mega som vou me envolver Não te esqueci, estou aqui A noite cai, vou te encontrar Tão lindo o seu sorriso Eu quero tanto te amar Maravilhoso o teu olhar No mega som vou te encontrar Obrigado meu Deus por tudo